No próximo domingo, dia 18 de fevereiro, a paróquia Santa Rita de Cássia de Batatais receberá a visita da imagem de Nossa Senhora do Mel, um símbolo religioso com uma história única de devoção e milagres. Nossa Senhora do Mel é uma estátua de Nossa Senhora de Fátima, conhecida por verter milagrosamente mel, e que desde o ano de 1993 visita lares e igrejas do Brasil. O paróquio Padre Nelcio de Souza traz detalhes sobre a programação durante a visita. A imagem deve chegar por volta das 7h15, 7h30 da manhã. Nós vamos preparar o local, porque ela vem em uma caixa toda preparada, vem em volta do plástico, porque durante a viagem costuma verter o mel também. Então, eu paro conjuntamente com alguém da equipe, ali vamos tirar aquele mel que verteu, e geralmente eles dão para a paróquia um pouco desse mel para misturar com outro mel para ser distribuído, o que nós vamos fazer também na Missa dos Enfermos à tarde. Terminado esse processo, para colocar para visitação, nós teremos a primeira missa. Após a missa, nós teremos o momento de terço também, e em seguida nós vamos ter uma outra missa às 10h da manhã. E seguindo após a missa, teremos as mil Ave Marias, depois também momentos de devoção particular, pessoal, a visitação toda ali de aqueles que querem fazer a sua oração pessoal também. E às 15h nós vamos fazer uma missa especial para os nossos enfermos, os doentes, todos daqui estão aí, as nossas cidades, as famílias, que quiserem trazer os seus enfermos, nós estaremos fazendo essa missa especial dos enfermos, juntamente aí com a Nossa Senhora, ela que sempre também pede ao Filho Jesus por tantos doentes, não é? Como e quando esse fenômeno começou a ser observado? Isso aí foi de uma senhora que ela é uma portuguesa, ela gosta muito do Brasil, veio para o Brasil, e ali ela dividiu o tempo entre Portugal, porque ela cultivava vinho, fazia vinho lá, e ela seis meses voltava sempre para Portugal, ficava mais seis meses aqui. Ela tinha uma amiga chamada Lília, a Dona Rosa, ela tinha uma amiga chamada Lília, que sempre rezavam junto. E ela lá no Portugal, deu a ideia de trazer uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para ela de presente. Isso em 91. E ela recebeu a imagem, começaram a rezar, 13 de maio, rezando, e orações do terço, e foi um dia, começou a ver ter lágrima dessa imagem, do olho dela. Ela até pensou que era uma empregada, que tinha jogado água, lavado, mas não, persistiu, perguntou para a empregada, disse, não, não fiz isso. E aí levou até o paro, ficou lá na paróquia um período, e aí perceberam que era realmente o milagre. Assim, é um milagre, porque ver ter um alagro, aí foi para os estudos, o bispo ali se reuniu, fez uma comissão, ficou mais um período, até os cientistas, e um corpo de especialistas da Unicamp, eles fizeram uns estudos sobre isso, levaram a imagem com a permissão, fizeram análise, perfuraram a imagem, colocaram microcâmeras, também perfuraram todo o corpo da imagem, para ver se tinha algum truque ali, e também fizeram raio-x, tomografia, todos os exames científicos ali, não constatou nada, falaram que não é um fenômeno humano aquilo. Entregaram, devolveram, e interessante, que a grande maioria eram cientistas não católicos, e ali devolveram ao bispo, passou então para a ciência da parapsicologia, que é a ciência que estuda os fenômenos anormais, que não são anormais dentro da ciência, e ali fizeram todos os estudos também, pegaram um padre, do Conselho Latino-Americano de Parapsicologia, e chegaram à conclusão que não tinha nada de, algo alterado na imagem, tanto é que foi cortada a imagem ao meio, tudo para ver, e falaram que, ah, isso aí é um fenômeno parapsicologia, que a pessoa quando recebe imagens, tem essa sensibilidade paranormal, dentro de 50 metros pode acontecer o fenômeno, a pessoa estava muito distante, e continuava o fenômeno, foi para o Nordeste e continua, então os cientistas falaram, ó, é um fenômeno supranormal, de concluir os parapsicólogos, isso quer dizer, em outras palavras, é milagre, então a partir daí, começou aí, nesse processo todo, verter sal, lágrima, vinho, mel, e também, e também o óleo, quando o fenômeno acontece, a qualquer momento, acontece em qualquer momento, em que a comunidade está ali rezando, orando, acontecem esses fenômenos, pode acontecer, de não, adverter o mel, pode ser a lágrima, pode ser o óleo, pode ser o vinho, e isso poderá acontecer no próximo domingo? Daí, é ela que vai determinar, não somos nós, então a gente espera, que possa acontecer, algo assim, para que as pessoas possam perceber, não é, não é truque, não tem nada, eu já falei, já foi feito, todos os estudos aí, até mesmo, que você pode pesquisar, na internet, eu vi que ela passou por várias restaurações, várias, cinco restaurações, tanto é, que a imagem original, nossa, de fato, é branca, não é, e ela, foi, a última restauração, foi em 2017, foi levada para o ateliê, para fazer a restauração, não se conseguiu, por quê? Porque verte o óleo, verte, tem a lágrima, e a tinta, não pega mais, não adere, é a mesma coisa, se você pintar uma parede, uma casa, num dia de chuva, não vai, vai sair tudo, assim que aconteceu com a imagem, levaram até para o psicólogo, perguntam, ó, não consegue fazer a restauração, ele assim, nossa senhora, não quer ser mais pintada, e por isso, que fica aquela cor, não é betume, não é verniz, não é tinta, é a cor original da santa, que ali está, e ele falou, ela quer estar desse jeito, não é preciso pintar mais, e por isso, carinhosamente, ela tem o título de nossa senhora do mel, que fica ali, vertendo, interessante, que esse mel, que sai da, da, verte do, do olho de nossa, de Fátima, não tem nenhuma flor no Brasil, e no mundo, não acharam ainda, que tenha o, os elementos, dos elementos desse, desse mel, como também, o vinho, não tem nenhuma uva, no mundo, parecida, que possa comprovar isso aí, então, são todos os elementos, estudos, que são feitos sobre isso aí, então, é a oportunidade, das pessoas, puderem, puderem aí, participar, rezar conosco, estarem aí, nesse momento de graça, eu acho que é um momento, muito, de muita graça, para a nossa cidade, então, todos estão, convidados a participar, a vir, trazer a família, a participar da oração, eu acho que, Nossa Senhora, ela quer reunir, quanto mais, filhos e filhas de Deus, para levar até o filho Jesus, e, para podermos, nesse tempo da quaresma, sentir o seu amor, as suas, as suas graças, são derramadas, pela intercessão, de Nossa Senhora do Mel, que ela interceda, todos os pedidos aqui, com certeza, e o seu também, que está na sua casa, venha, e você vai, olhar com os teus olhos, e interessante, a fé, modifica tudo, então, Jesus sempre, quando, ia realizar, as curas, ia realizar, os milagres, que a gente presencia, ele sempre dizia, a tua fé, te curou, a tua fé, te salvou, então, é preciso, acreditar, confiar, nos toques de Deus, na vida da nossa, caminhada, como, filhos e filhas dele, nesse mundo. O endereço aqui, da paróquia, para o pessoal da região? É na Praça Santa Rita, número 2, no bairro Simar, é só colocar aí no Google, é Praça Santa Rita, número 2, paróquia Santa Rita de Castro, você vai chegar tranquilamente. Obrigado, padre, pelas informações. Obrigado, eu que agradeço, e que Nossa Senhora do Mel, interceda por você, e ela estará, com certeza, de braços abertos, para te receber, nesse domingo, dia 18. E aí e aí e aí e aí